Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo vim trazer mais um jogo aqui pra vocês que é o Farm Heroes Champions, tá seguindo a mesma linha dos outros jogos que a gente joga aqui experimentando, nunca joguei o game então vou experimentar aqui pela primeira vez e temos aqui um cachorrinho fofinho aqui, vamos ver o que esse cachorrinho é que faz que eu não sei de nada, vamos descobrir, aqui eu tenho um play aqui, deixa eu ver o que é isso aqui mano, deixa eu ver o que é isso aqui, play, será que a gente vai começar o jogo? acho que a gente vai começar o jogo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, swap these cropsies too match tree, collect cropsies until you reach your goal, bom eu sei que a gente tem que combinar, combinar em linhas retas, combinar em linhas horizontais, linhas verticais, em linhas retas para cima e em linhas retas para baixo, vamos lá, tá legal, tá legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou lá, vamos lá, vamos lá, posso internet, vamos lá,Hi um tempo, gente, tá legal, tá legal, não creio, tá legal, cumpica nunca só o jogo foi, não Warehouse, tá legal, isso aqui foi o jogo de speed Where is the Ninth Fourth. Beach level 5 to open, quer dizer que eu tenho que chegar no nível 5 para abrir, então eu já estou com o nível 1 de 5, então vamos ver aqui, tem uns troféus aqui ó, tá jogadores Parag, Miro, Nisha, Ritu, Pintu, Lata, é cada nome que eu vou te contar, vamos voltar, aqui o que eu tenho aqui, reach level 10, alcance o nível 10, join the team to get 3 rewards, a gente é uma equipe para conseguir recompensas grátis, vamos jogar, vamos lá, level 2, nível 2, level 2, vamos lá, agora eu tenho que fazer uma quadra de frutas, é isso? Eu acho que é isso, vamos lá, e se eu juntar 3, será que vai dar? Não, também dá, eu tenho que juntar aqui as laranjinhas e as roxinhas, então vamos lá, será que as verdinhas não dá não? Não, eu acho que não hein, eu acho que não, vamos lá, vamos nas verdinhas porque são as únicas que tem, opa, achei aqui ó, goi em bananas, ai ai ai, ai 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 agora, acabou as opções, acabaram as opções, acabaram as opções, e agora o que faremos? Caramba, tá aí apurando a coça, 13 roxinha e 10 laranjinha, e agora? Gente, tá difícil hein, tá difícil e se eu clicar aqui, acontece alguma coisa? Ah, eu posso pegar aqui cara, olha só, opa, que legal, não sabia, então vamos lá, aqui tem roxinhas, bom, as roxinhas eu já consegui, 26 de 20, agora falta, aqui os moranguinhos que são laranja, mais 3 ali ó, mais 4 agora, pronto, conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos, beleza, vamos continuar, farm heroes champions, lembrando galerinha, que se vocês quiserem baixar o jogo, basta entrar na play store aí de vocês, e digitar farm heroes champions, que vocês vão conseguir baixar aí o jogo no celular de vocês, beleza, make a square match to grow surrounding cropsies, agora o que a gente tem que fazer aqui? quadras, 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 só que não em linha retas, em forma de quadrado, agora mudou aqui a fruta aqui ó, agora são as verdinhas, ai galera do céu, e agora? Não, acho que também não é só quadrado que serve, deixa eu ver se é isso mesmo, os verdinhos já consegui, bom, os verdinhos já consegui, Tão, tal, tal Vamos lá Quase, hein? Quase, hein, galerinha? Acho que agora vai aqui, hein? Tá fácil, tá fácil, por enquanto Tá bem fácil Vamos ver como vai ficar Conforme a gente vai avançando os níveis Aqui, né? Vamos lá Novamente Play Carmelhos Champions Collect the targets E não deu pra ler Match 5 crops to remove that color from the board Agora são 3 Tá difícil agora Tá ficando difícil, hein? Agora são 3 frutas que a gente tem que pegar As vermelhinhas As roxinhas E as verdinhas Gente, tá ficando difícil Agora que eu consigo pegar as verditas Eu tenho que ver isso aqui Deixa eu ver aqui Opa Não 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 fez nada Ah, eles dão dicas também Eles começam A pular Caso a gente não encontre nenhum O que acaba sendo interessante Se a gente não conseguir Encontrar Bom, as bananas Não Preciso das bananas 10 movimentos Tá acabando, pessoal Tá acabando os movimentos, hein? Deixa eu ver Qual que vai ser Acho que aqui é melhor Bom, as verdes já consegui As roxinhas As rorras Também já consegui Agora falta As roxinhas As roxinhas As vermelhas Ah, também Essa foi Mais suada No próximo nível A gente já vai poder Abrir A caixa Então vamos lá Vamos passar mais um nível Então pra gente Poder abrir A caixinha Agora O que que é As gramas Que eu tenho Que pegar Acho que é isso A caixinha A caixinha A caixinha Essa foi fácil A 5 foi mais fácil Daqui a 4 Hoje dá para abrir a caixa aqui Vamos ver o que tem lá Tem cachorro, tem um gato Tem uma melancia Vamos ver o que tem na caixa Continue Continuando Continuando Select the Lightning Crop City Use it in the level 44 gramas 30 morangos The Lightning Crop City Adds the Blasters to your matches Quase consegui a grama Já na primeiro movimento Essa vai ser fácil Também Eu acho Não Opa Estou Bluffando Quase Tenho que ficar esperto Com movimentos Não perco todos eles E não consigo 39 gramas O que que faz Eu juntar tudo isso aqui De morango 39 Eu tenho que destruir Todas as gramas Será que ele vai conseguir Falta duas Falta duas Pessoal Falta duas Agora tem os morangos Consegui Já foi automático 15 minutos De gameplay Farm Heroes Champions Vamos ver o que a gente tem que fazer agora Match next to the flowers To collect them Faça grupo próximo às flores Para pegá-las Tindir Intindir Intindir Aqui vai Aqui também dá Vamos ver onde dá Aqui também dá Tem mais cinco Flores Um Um Dois Três Quatro Cinco Ah Estou vendo Estou vendo Elas Estou Vindo Agora ficou mais complicado Aqui Opa Achei aqui E parece que achei outra Ligotas Aqui vai dar 15 19 Aqui também Deu Faltam três Gente E agora E aí E aí E aí E aí Bom, as flores consegui todas, consegui os morangos também, as bananas também consegui Então faltam as laranjas, não sei se é laranja aquele ali ou morango, tá parecendo laranja com cara de morango, sei lá, os morangos amarelos então, os morangos amarelos pra não ficar E a gente conseguiu Três estrelas Vamos jogar a última agora pessoal, pra gente encerrar o gameplay, pra não ficar muito extenso o nosso gameplay, então vamos lá Tem que pegar quarenta graminhas, sete flores Eu desbloqueei alguma coisa aqui Ah, eu posso remover um item agora, que legal Hum, interessante viu, interessante isso ai Unlimited use for this level only Tá, eu posso usar nesse nível ela infinitamente Vamos ver, espero que a gente não precise Vamos lá Tá difícil, mas vamos lá Opa Ah Ah, eu tenho as flores também que dá pra eu remover né Agora que eu 22 movimentos Eu tenho duas flores Bom, eu vou usar ele aqui Tá Pra ficar um pouquinho mais fácil pra gente Beleza E agora E agora o que que eu faço O que que eu faço agora Tem duas flores e tem que pegar vários morangos, dezessete morangos Então tem que ficar atento aqui nos morangos Tá Mais três Só que eu tenho também que ficar esperto com esta flor aqui, cara Bem esperto por sinal, porque senão eu não vou consegui-la Beleza Beleza, falta uma flor e onze morangos com dezesseis movimentos Tá difícil Tá difícil Tá difícil Ah, já sei Ah, acho que fiz errado Não Era isso? Não, meu Fiz errado Caramba, cara Ah não, fiz certo Falta sete morangos Falta sete morangos Agora falta um Falta um só, cara Isso foi moleza A parte do morango foi muito facinho Bom galerinha Bom galerinha, é isso aí então A gente vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Deixe o seu like aí para ajudar o canal Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez Basta clicar aí no subscribe ou inscrever-se E você vai acompanhar os próximos vídeos aqui do canal Dicas Comics A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau